Com fé espera no Senhor, em tuas provas também na dor. Paciência e paz alcançarão do teu amado e meu Senhor. Jesus virá te socorrer, é grande e eterno o seu poder. Com fé espera no Senhor, com fé em ti ele te faz vencer. Orando sempre sentirá a sua doce consolação. Jesus te fortalecerá sustenta com a sua mão. As tuas causas o Senhor resolverá por seu amor. Com fé espera no Senhor, com fé espera no Salvador. O que recebes tu, Senhor, com zelo? A tua mão direita está o teu pastor para te guiar. Depois ao céu te levará, em glória te receberá. Com fé espera no Senhor, o teu desejo ele cumprirá. Amém.